Olá pessoal, nós estamos aqui hoje na Fazenda Santa Terezinha do Grupo ARG, em Jequitaí, Minas Gerais, e eu estou com o médico veterinário, membro do Gerar, Sérgio Ricardo, Dr. Sérgio Ricardo. Sérgio, você teve hoje a oportunidade de acompanhar o treinamento da equipe aqui da fazenda do Manejo Nada Nas Mãos. Eu gostaria de saber de você, Sérgio, o que você achou da técnica e se você acha que ela vai colaborar para melhorar os resultados reprodutivos que você veio obtendo aqui na fazenda. Eu vi, tem uma mudança bastante drástica, você vê uma mudança, apesar do manejo da equipe aqui já ser um manejo que eu considerava muito bom, você tem a parte de você não brigar com o gado na entrada. O gado, você respeita a vontade dele de entrar ou não. Então, quando o animal quer voltar, volta, o animal entra com isso muito mais calmo. De forma voluntária. De forma voluntária. Mesmo fazendo um procedimento igual, você estava fazendo diagnóstico de gestação, vacina, o animal sai calmo também, a gente percebe isso. Então, eu acho que essa calma do gado vai influenciar com certeza nos resultados que a gente vai ter a seguir. Inclusive, um dos testes que nós já vamos fazer com o resultado já é um do lote que foi manejado com a aplicação dos medicamentos da IATF com esse manejo agora. A gente já vai observar. Um lote de novilhas, né? Um lote de novilhas. Um lote de novilhas, meio sangue e ângulos. Isso. Muito bacana. É isso aí, pessoal. Diretamente aqui de Minas Gerais, no norte do Minas Gerais, fazenda Santa Terezinha. Doutor Sérgio Ricardo com o manejo Nada nas mãos. Doutor Sérgio Ricardo com o manejo Nada nas mãos.